E o Depay que já chegou dando sorte pro Corinthians, né rapaziada, mano, ontem um Coringão se classificou, né cara, contra o Juventude na Copa do Brasil, perdeu de 2x1 na ida e meteu 3x1 ontem na volta, mano, gols 97 lá do André Ramalho, pô, uma loucura, e o Depay que já se emocionou, já gritou, já comemorou, então pô, vamos dar uma olhadinha aqui na reação do Depay, de como que foi também, enfim, toda essa chegada dele, já já inclusive vai ter a apresentação, né cara, enfim, a coletiva dele de apresentação, Mas enfim, cara, é isso, parabéns pro Corinthians aí, classificado, irmão, e só foi uma amostra pro Depay sentir o que é ser Corinthians e sentir o que ele vai passar durante toda a temporada, né, que loucura, véi E eu até mostrei aqui ontem como que foi a chegada dele no aeroporto, né cara, enfim, com o carinho da torcida, mano, enfim, ele foi lá, atendeu os torcedores, deu autógrafo, tal, se apresentou, enfim, foi o primeiro contato que ele teve com a Fiel, né mano Tá aí, ó, com todo o estilo, toda a grife do homem, toda a marra do homem, e o, mano, pô, ele é muito carismático, mano, ele tem a cara do torcedor do Corinthians, mano Pô, muito foda, mano Pô, e um detalhe que pouca gente pegou, mano, é o desenho no cabelo dele, mano, ó, aqui ó, é simplesmente o escudo do Corinthians, né cara, ele fez ali o símbolo, né, pô, do Corinthians no cabelo dele, que foda, tá Pô, irmão, o homem sabe fazer o marketing, né, a mídia, pô E aí quando ele saiu, ele fez lá o... Meteu um obrigado em português E, pô, não tem jeito, tá, já pegou, tá, irmão, já pegou, esqueça tudo Muito foda, muito foda Meteu um vai Corinthians ainda E aqui foi quando o, mano, o aeroporto, não, como é que fala, o helicóptero dele chegou, né, cara, ontem aqui, né, com essa qualidade maravilhosa aqui É o, enfim, o helicóptero dele chegou ontem, pô, lá no Parque São Jorge, né Enfim, quando ele teve meio que mais um contato, né, cara, assim, na real foi o primeiro contato que ele teve direto com o Corinthians, né, cara Que ele chegou lá no CT e tal, né, pra dar uma... Pra poder conhecer o CT Irmão, chegou de helicóptero Como sempre Na grife, né, de terno, trajado Pô, irmão, não tem jeito Não tem jeito Pô, muito foda, mano, muito foda Que foda, pô, ele tem massa Pô, olha a marra do homem, irmão Olha o estilo, meu amigo Welcome Bem-vindo Memphis Foda, foda, foda Da hora, da hora, da hora Tá aí o torcedor também, né, pô, no meio deles Irmão, ele já chegou, pô, antes mesmo de entrar em campo, já sentindo a atmosfera da torcida do Corinthians, mano Que loucura, velho Muito foda, mano Cê é louco, irmão Pô, muito brabo, tá maluco E aqui foi quando ele foi apresentado ontem, né, cara Antes do jogo contra o Juventude Na Naquimica Arena, tá Ele foi apresentado lá, ó Olha a roupa desse maluco, irmão Ele tem a aura, tá Pô, ele tem a grife, pô, não tem jeito E, pô, eu nem vi a camisa que ele vai vestir, mano Eu nem vi, cara Porque a 10 tem dona, a 9 também, né 94 Tá aí, então 94 Vai, Corinthians Pô, é só ele meter o Vai, Corinthians Que o torcedor já vai ficar maluco já, meu irmão Pô, que foda, mano Que foda, que foda Olha essa festa, irmão Tá maluco, velho Que isso, irmão Foda, 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 foda E aqui tem algumas reações dele durante o jogo, né, mano Enfim, vamos dar uma olhadinha, então Ele tá aqui no meio, ó E, mano, o cara já se conectou Já se envolveu com o jogo já Já se envolveu com o torcedor já Pô, não tem jeito Olha lá Pô, não tem jeito, né Tava em pé aí, ó Cadê o gol, cadê o gol Olha lá, olha lá E aí fez o terceiro gol aos 97, né, mano Pô, 3x1 aos 97, mano Que loucura, mano Pô, o gol da classificação Já sentiu que é Mano No primeiro jogo do cara O cara já sente isso, mano Pô, é pra se animar, rapaziada Pô, é pra se animar, mano Olha a atmosfera que o malucão já sentiu Logo na estreia, mano Tipo, não foi a estreia, né Mas vocês entenderam Olha a atmosfera que esse malucão já sentiu, mano Que foda, que foda, mano Vamos Olha lá, olha lá Porra, mano Já tá conectado, já Já tá Pô, ele tem muito carisma, pô Ele tem muito carisma, pô Tem muito carisma Pô, tá maluco, pô Tem muito carisma, mano Aí, ó Tá aqui, ó Memphis Depay comemorou muito os gols do Corinthians No camarote, né Tá aqui o homem É isso que o Corinthians faz com a gente Aja coração Esse time merece demais ser campeão Cara, pior que o Corinthians, mano Tá, pô Tá passando na garra, né, mano Na raça Cê é louco, velho Depay fez o intensivão do que é o futebol brasileiro E o Corinthians hoje É isso aí, mano Cara, é isso que eu falei Cara, logo na Pô, na primeira impressão do cara O cara já sente o que quer ser Tá ligado É, Corinthians E, mano Já sente o futebol brasileiro, velho Emiliano Dias dando aquela gastada No Jair Ventura Repetindo a dancinha Que o treinador do Juventude Fez no jogo da ida Timão na semifinal Pô, teve provocação Obviamente, né, velho Tá ligado